Bem, então, eu vou falar sobre E.P. Thompson, Costumes em Comum, já que o pessoal que é aparelho Lent já tinha escolhido no Making of the English Working Class. De qualquer maneira, como Prêmio de Consolação, Costumes em Comum é muito mágico o Prêmio de Consolação, que foi um livro realmente fundamental na forma como vários historiadores, acho que não só eu, pensavam a questão dos trabalhadores livres e escravos lá no início da década de 80. Para mim é aquele livro, e na verdade não o livro que veio só em 1993, mas os artigos que revistos apareceram no livro, mas que foram escritos nos anos 60 e nos anos 70, são textos que à época me ajudaram a pensar duas coisas que para mim eram muito importantes. Primeiro, como você imagina a questão da consciência política, da experiência e da atuação política dos trabalhadores antes da existência do movimento operário organizado. Ou, sem depender dessa visão teleológica de que toda forma de atuação e de consciência de classe resultará necessariamente no movimento operário organizado. Então, isso permitiu que várias questões se elaborassem, por exemplo, em relação à forma de atuação política dos escravos. Então, sem que você imaginasse uma teleologia, por exemplo, foi possível pensar na forma como os escravos coletivamente pressionavam os senhores para colocar limites e para regular de alguma maneira ou pressionar os senhores quanto aos motivos de castigar dos castigos, por exemplo, ou que levavam os escravos a resistir a vendas ou a se rebelar coletivamente. Então, permitiu focar nessa consciência política nos termos em que ela existia e não numa concepção teleológica evolutiva. A segunda coisa que eu acho fascinante nesse livro, e em tudo que o Tom se escreve, é a questão da forma. Por exemplo, a maneira como ele usa as citações em textos como A Economia Moral da Multidão, O Tempo, Disciplina de Trabalho e Capitalismo Industrial, em que as críticas ao capitalismo ou à ideia de mercado são feitas por meio da forma como os contemporâneos articularam essas críticas. Então, ele sempre parte de uma crítica contemporânea, de modo a evitar que as críticas pareçam anacronistas ou baseadas exclusivamente num viés ideológico posterior. Em terceiro lugar, são textos de uma prosa belíssima. Como eu acredito que história é 100% discurso de demonstração e prova e 100% arte narrativa, ler o topso é sempre muito instrutivo por esse motivo também. Obrigado.